Oi, gente! Bem-vindos de volta ao canal mais uma vez, gente! E aproveitando, gente, esse friozinho que está fazendo à noite, vou ensinar para vocês a fazer um caldinho de mandioca com carne desfiada. Super simples, super delicioso, gente! Apropriado para essas noites frias, para o jantar, uma delícia! Bora lá começar a nossa receitinha de hoje? Então vamos começar aqui. Eu tenho aqui a minha panela de pressão, que eu vou colocar uma colher de manteiga. E vamos deixar aqui derreter. Pronto, já derreteu agora, gente! Eu tenho aqui uma carninha, olha, essa carne, ela é alcatra, tá? Mas você pode colocar a carne que você quiser. Vou colocar a fritada aqui, dá uma boa fritada nela, ó. Aqui tem mais ou menos uns 400 gramas de carne. Mas você pode colocar a carne de segunda, né? A diferença é de que você vai cozinhar um pouco mais. Voltando aqui com a nossa carninha, olha, já está no ponto, bem fritinha. Está vendo que fica essa crostinha aqui no fundo? Então a gente vai agora adicionar alho picadinho, olha, uns 5 dentinhos de alho. 2 cebolas raladas. E vamos dar uma boa mexida aqui, uma boa refogada. Para pegar bem o gostinho da cebola, né? E vamos agora acrescentar também os temperinhos. Que, na verdade, é a gosto. Mas aqui eu vou colocar, olha, uma colher de sopa de páprica doce. E uma colher bem generosa também de chimichurri. Mas você pode colocar o que você quiser. Vou mexer e vamos deixar refogar. Dar mais uma encrustadinha no fundo. Ficar assim um pouquinho com uma crostinha no fundo. Chegou no ponto, gente, olha aqui, ó. Já está bem fritinha, está vendo no fundo? Então agora eu vou adicionar aqui meio quilo de mandioca, tá? Eu tirei os cordõezinhos, ó. Vou colocar aqui. Uma boa mexida. Sal a gosto, tá? Eu vou pôr um pouco de sal já. Vou colocar assim. Depois a gente vê se está bom, né? Agora aqui, gente, é só colocar água, tá? E água quente, olha. Até cobrir. Vamos tampar, né? A panela. E deixar cozinhar pelo menos por uns 20, 30 minutos, né? Até a mandioca ficar bem molinha. Molinha e a carne também, né? Para a gente poder desfiar a carne. Então, bora tampar. Se a sua carne for de segunda, como eu falei já antes, né? Se a sua carne for músculo, assim, convém sempre deixar mais, tá bom? Porque ela é mais dura, né? Essa não, essa carne é alcátara. Então, ela vai cozinhar mais rápido, tá bom, gente? Então, vamos aguardar. Voltando aqui com o nosso caldinho. Eu já desliguei a panela, olha. Já tirei a pressão, tá? Olha. Mandioca está cozida. A carninha também, né? Então, agora eu vou separar as mandiocas e a carne. Vou tirando aqui as mandiocas, que eu vou bater no liquidificador, tá? Você pode bater no mix também. Se você está gostando dessa receita, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Ative o sininho para receber mais notificações das minhas receitas. E também compartilhe. Compartilhe bastante, gente, com bastante pessoas, que é para vocês darem uma força para o canal, tá bom? Ajuda muito. E, ah, e não se esqueça, deixa aí nos comentários para mim de que cidade você está me assistindo. Que é para eu te deixar um super abraço. Mostrando aqui, então, eu separei a mandioca daquele caldo e a carninha. Essa mandioca, agora, eu vou levar para o liquidificador. Eu vou liquidificar. E essa carninha, eu vou desfiar ela mais um pouquinho, deixar ela mais desfiadinha, para depois voltar tudo para a panela. Já está bem batidinha a mandioca, olha. Agora a gente vai desfiar a carne. Olha, já está bom, gente. Já está bem desfiadinha, olha. Então, agora é só a gente devolver tudo para a panela. A mandioca e agora a carninha. Vou mexer tudo. Olha, gente, coisa mais linda. E aqui você deixa na cremosidade que você quiser. Se você quiser mais ralo, você coloca um pouquinho mais de água. E também corrigir o sal, tá? Agora que vamos deixar dar uma ferventada, né? E aqui eu vou acrescentar um pouquinho de água. Não muito. Sempre tem que dar uma mexida, viu? Porque a mandioca, ela tende sempre a grudar no fundo da panela, né? Já ferveu, olha. Então, agora, gente, vou colocar a salsinha cebolinha. Hum, maravilhoso, gente. Olha, está pronto. Está no ponto que eu gosto, olha. Bora lá provar essa delícia, então? Que maravilha. A carninha, o queijinho. Hum, divino, gente. Olha a consistência, gente. Será? Isso aqui dá muita sustância, gente. Dá muita sustância. E nesse friozinho, então, ó, já está começando a ficar frio. Ah, gente, eu também tenho uma receita de caldinho com calabresa. Vou deixar lá no card para vocês verem lá em cima. Começo do vídeo. É uma delícia. Espero que tenham gostado dessa receita. Espero que façam. E até o próximo vídeo. Um super beijo para vocês.